Agora, entramos em contagem regressiva. A dama desse evento já rodou por boa parte do nosso Brasil. E por cada cantinho que passou, tinha nossa gente fazendo uma baita festa. Olha aí os Karatecas menins. Se depender deles, a má sorte será espantada sim. Um grito. Obrigado e que o Brasil seja melhor depois da tocha. Nesse Brasilzão foi possível ver a diversidade da nossa cultura. Ver o desejo de incluir todo mundo num só abraço. Em 2013, bom que bom! Tem gente tocando sanfona, descendo de rapel. Até em Toboágua, a tocha olímpica deslizou. Esse é o nosso país, que recebe todo mundo assim. De braços abertos, de sorriso largo. Ela foi assim, ó. De mãos em mãos, até ser a dona da noite em um grande show. Os artistas e esportistas famosos não ficaram de fora. Teve o Oscar Schmidt, a Virna, a comediante Fabiana Carla. E até o Zezé e Luciano tiveram essa honra. A emoção super, mas super especial pra gente é que a gente tá na nossa terra, realmente na nossa cidade. São 12 mil pessoas que vão conduzir a tocha. Dois goianos escuridos, dois... Imagina pra gente, no meio de 12 milhões, ser escurido. É uma emoção muito forte. Incrível, incrível. Uma adrenalina imensa. Uma responsabilidade enorme, né? Carregar tocha e descer lá na beira de uma cachoeira ainda. Rio 2016. Estamos também na torcida. Rio 2016.